Você já ouviu falar no frango coradinho? Essa é a receita de hoje. Eu sou o Chef TV Show e você chegou no meu canal. Então bora cozinhar! O frango coradinho é uma preparação que é feita com peito de frango que a gente vai desfiar, colocar na pressão e desfiar e depois vai inserir uma série de ingredientes que vai deixar esse frango desfiado bem cremoso. A partir do frango cremoso, a gente pode rechear pastéis, fazer lasanhas, a gente também pode servir com arrozinho, vai ficar delicioso, mas hoje eu vou te servir ele com um sanduíche que vai ficar the best of! Começo temperando 500 gramas de frango com sal e pimenta do reino a gosto. Em uma panela, entro com o frango e vou cobrir com água. Levo ao fogo e deixo na pressão. A partir do momento que levantar a pressão, eu vou deixar 40 minutos que é o suficiente para o nosso frango já quebrar as fibras e ficar bem fácil de desfiar. Assim que estiver pronto, eu vou escorrer o caldo que ficou do frango, vou adicionar em um recipiente e dentro da panela eu deixo o meu frango e vou chacoalhar a panela para que ele desfie. Daí é só reservar o frango desfiado também. Em uma outra panela, entro com um fio de azeite e refogo a cebola e depois que a cebola transparecer, o alho. Entro com o extrato de tomate, volto com o frango desfiado, adiciono também requeijão, cheiro verde, azeitonas e aí vou mexer muito bem para todos os ingredientes namorarem e ficarem deliciosos. E se você está gostando dessa receita, tem muito mais receitas no canal, vai aí no cantinho, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que você vai saber de todos os novos conteúdos. Ao todo, são 5 por semana, além de muitos shorts com várias dicas. Fica com a gente! Se você quiser um frango menos cremoso, mais líquido, adicione mais caldo de frango. Se você quiser um frango cremoso, mas mais íntegro, adicione menos. Agora eu pego os pães, abro ao meio, adiciono um fio de azeite extra virgem em todos eles e vou levar para eles selarem. Para montar meu sanduíche, entro com o pão, o frango coradinho, milho e fatias de mussarela. Com o maçarico culinário, vou derreter esse queijo e agora é só fechar e ser feliz. Essa é uma receita barata, com ingredientes que todo mundo tem à mão e também perfeita para você receber seus convidados. Você pode, além dessa forma que eu vou te ensinar hoje, servir esse frango coradinho com tortilhas ou até com nachos. Pode reunir todos ao redor da mesa dos seus convidados e colocar lá o frango e também alguns acompanhamentos para eles montarem seus sanduíches ou seus aperitivos. É bem legal, dá para receber a galera toda e se divertir bastante. E esse foi o meu frango coradinho e também o sanduíche feito a partir desse frango coradinho. Uma receita deliciosa, simples. Também te ensinei como desfiar o frango de maneira prática. Agora só me resta experimentar, né? Já vou pegar assim que a gente partiu ao meio. Delícia demais. Vamos lá? O recheio é delicioso. O frango bem desfiado, bem suculento, diga-se de passagem. Dá para sentir os temperos que a gente colocou nele através do caldo. Marca um pouquinho o extrato de tomate e fica bem aveludado pelo requeijão. Sabor leve, mas com personalidade. E aí depois na montagem do lanche, queijinho e mussarela derretido só para dar mais cremosidade e aquela bolinha de doçura que é o milho que a gente colocou aqui quando estoura, na hora que a gente mastiga, é incrível. Faz na sua casa e se fizer, faz fotos e me marca nas redes sociais. Instagram, arroba pvdalponte e arroba chefpvshow. Abaixo na descrição do vídeo tem todos os ingredientes que a gente utilizou na receita e ajude a gente a crescer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal também. Um abraço, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri